Escorpianos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva, lembrando que são mensagens gerais. Pode ou não ter algo aqui para você, pegue somente o que ressoar, tá bom? Vamos lá ver com qual grupo de escorpianos nós vamos nos conectar hoje. Muito importante, gente, que vocês interajam nos vídeos, tá? Curtindo, comentando, interagindo com outras pessoas nos comentários, compartilhando. Vamos lá. Estado de alerta, questionamento, esperando uma resposta, esperando uma orientação, ou uma confirmação, renúncia ao conhecimento e arrependimento. Aqui, eu já senti um grupo querendo abandonar alguma coisa, mas tá com medo de se arrepender. E você tá pensando muito se você deve fazer isso ou não. Você pode estar pedindo um direcionamento em relação a essa questão específica. Ou trocando de... ou querendo trocar... Nossa, muitas cartas, tá? Mas vou aceitar. Vou aceitar. Consciência. Imitação. Não mente. Esperança. Portão do céu. E ego. Escorpianos. Escorpianos. Vamos lá. Eu vejo aqui, primeiramente, um grupo esperando uma resposta ou uma orientação, se deve ou não abandonar algo, ó. Por conta disso daqui, ó. Renúncia ao conhecimento e questionamento. Tá? Ou vocês pensando em mudar de... Ou vocês precisando fazer uma escolha entre uma coisa ou outra. Porque aqui tem duas, tá vendo? Ou você... E aqui também tem duas, ó. Ou pode ser duas pessoas, tá? Ou dois caminhos ou duas pessoas. Né? Ou entre o novo e o velho. Tá? Vejo vocês buscando, né? Ó. A carta central da leitura de vocês é o centrado. Né? Vocês buscando a conexão. Vocês buscando perceber essa orientação, essa resposta. Vocês pensando muito pra tomar uma decisão correta aqui. Pode ser vocês aqui focados também na vida espiritual. Ou focados em uma área específica da vida de vocês. Tá? Ou focados no relacionamento. Ou focados no... No familiar. Ou focados... No trabalho. Tá? Pode ser alguém aqui pensando, inclusive... Em... Deixar pra trás o trabalho. Porque essa carta aqui me remete ao trabalho. Tá? Ignorem aqui a palavra consciência. Porque essa carta está me remetendo a você trabalhando pra alguém. Tá? Ou com grupo. E você pensando em sair desse trabalho onde você trabalha para alguém. Para você iniciar um caminho sozinho. Ó. Tá? Com a ajuda da espiritualidade. Ou uma parceria, né? Pode ser também. Só que você tem medo de dar errado. Ou de... Você se arrepender. Ou de você não conseguir se manter. Tá? Vejo vocês aqui com muita dúvida mesmo. Essa carta também me remete a parceria, ó. E veio junto com os portões do céu, né? Então pode ser uma boa parceria pra você aqui. Uma boa... E aqui pode ser que você vai lidar com o público, ó. Diretamente com o público. Né? E tem muita chance de sucesso aqui, escorpiano. Se você tá pensando em ir por esse caminho. Muita chance de sucesso aqui. Vai ser um caminho com muito aprendizado. Tá? Muito aprendizado. E ao mesmo tempo... É necessário que você... Aqui... É... É como se você tivesse que deixar pra trás aqui... Algum condicionamento. Porque ainda terminou com o ego, ó. Tá? É... Ou alguma competição. E você focar mais no seu. No que você tá fazendo. No diferencial do seu trabalho. Pode ser que você esteja se preocupando muito com... Ou se comparando muito com outras... Empresas desse mesmo ramo. Ou que fazem essa mesma coisa que você tá pensando em fazer. Tá? É... Isso pode te prejudicar. Isso pode te prejudicar. É necessário que você aqui foque no seu. Tá? No que você quer fazer. Isso também te desanima um pouco. Olha. Porque você acha que vai ser bastante difícil você conseguir se estabelecer. Ou... Você tem muitos medos aqui em relação a isso. Muitos medos em relação a isso. Mas eu sinto que é mais uma insegurança. Não é uma... Um... Porque eu vejo que vai dar certo. Entendeu? Então pode ser que você faça muito bem isso. A ideia seja muito boa. Mas você tem uma insegurança aqui. Pode ser em relação a esse trabalho aqui. Pode ser por conta desse trabalho aqui que você se sinta inseguro. Porque talvez você não é valorizado nesse trabalho. O... Comparação caiu a carta. Comparação. É isso que tá te prejudicando aqui, escorpiano. Ó. No fundo o deck ficou a aventura. E caiu a carta do não-mente e da inocência. A carta do... Da inocência fala de você se entregar com maturidade. É de você confiar no seu poder aqui. Né? Tipo, você... Nesse caso aqui, de você confiar na sua experiência, né? Olha como é uma pessoa experiente. Né? De você confiar que você pode fazer isso. E de que você tenha... Novamente me remete a uma parceria aqui. Tá? Se não for uma parceria física, pode ser que você tenha seres espirituais te ajudando a ir por esse caminho. Mas você precisa confiar aqui. Você precisa confiar. É assim. O que eles tão falando é assim. É dando os primeiros passos que as respostas e confirmações vão vindo. Você precisa primeiro confiar e ir. Pra depois você receber as respostas e direcionamentos. Porque enquanto você tá na encruzilhada... Sabe? Acabei de falar. Você precisa dar o primeiro passo e ir. Olha aqui. Momento a momento. Tá vendo? É conforme você vai caminhando que as respostas vão vindo. E olha aqui. Celebração. Escorpiano. Celebração. Isso tem muita chance de dar sucesso pra você. Muita chance. Você só precisa confiar. Você só precisa acreditar. Pra algumas pessoas vocês podem estar querendo mudar de cidade, tá? Realmente é uma mudança. Lembra que eu falei aqui? Ou uma mudança de emprego. Ou uma mudança de cidade. Ou uma mudança de relacionamento. Uma mudança. Algumas pessoas pensando em ir realmente pra outro... Pra ir pra algum lugar distante, né? E morar longe, né? Isso que eu quis dizer. Ó. Apego. Você pode ter medo, né? De sair da zona de conforto aqui. Ou um medo de você... É... Não conseguir se estabelecer realmente. Mas eu acho que isso é só uma ilusão mesmo. Tá? Porque aqui tem duas cartas que falam de sucesso. O portão do céu. Três, né? Na verdade. O portão do céu. A celebração. E aqui ainda ficou a carta do reconhecimento, ó. Que também nesse contexto... Me remeteu a sucesso. Por quê? Porque saiu o reconhecimento e a inteligência. Ou seja, você tem a sabedoria pra você chegar ao nível de onde você vai se estabelecer e ser reconhecido pelo seu trabalho aqui, se for profissional. Tá? Eu tô sentindo mais profissional essa leitura. Só que você precisa soltar o apego. Porque as coisas vão acontecendo conforme você vai caminhando. Você não vai ver... É... É aquela coisa, né? Você não vai conseguir ver a escada toda. Você precisa subir degrau por degrau. Né? E aí quando você vai ver, você vai estar cada vez mais alto, né? Você vai se elevando aos poucos. Você não precisa ver a escada toda. Você só precisa dar... Subir o primeiro passo. Né? Subir o primeiro degrau. Pode ser aqui eu sentir que você tenha um pouco de medo do julgamento da... Isso aqui pode não ser pra todo mundo e não vai ser pra todo mundo. Pode ser que você tenha um pouco de medo do julgamento das pessoas em relação ao seu trabalho. Tá? Como aqui algumas pessoas vão trabalhar diretamente com o público, né? Tá? Pode ser. Mas olha aqui. Além da ilusão. Sabe? Você tá se prendendo aqui. Você tá criando amarras aqui. Até essa zona de conforto que você está é uma ilusão aqui. Tá? É uma ilusão aqui. A voz interior no fundo do deck com a carta da maturidade. Mais do mesmo. Mais do mesmo aqui, escorpiano. Seja lá o que você tá querendo fazer, você tem a capacidade pra isso. Você não só tá tendo a capacidade pra isso, como você está sendo orientado a isso. Tá? Ó, aqui no fundo, depois com a carta do compartilhar. Tá vendo que ela tá com um banquete na mão? Essa carta veio me remetendo com o seu sucesso, que você... Novamente, é mais do mesmo, de novo. Essa leitura tá bem direta e bem específica. Pode ser que aqui, ó... Pode ser não. Essa carta veio me remetendo ao sucesso também. De você conseguir ter uma abundância material aqui. Tá? Tá? Se você seguir... Essa carta fala de nós sermos únicos, né? Então, é de você sair realmente da sua comparação e focar no seu. Fazer do jeito que você tá sendo intuído. Tá? Não é de você tentar se adaptar ao mercado. É de você se posicionar no mercado mesmo não se adaptando. Entende? E se for outra coisa, vocês adaptem aí, tá? Com paciência, né? Novamente, fala dos ciclos, ó. Do tempo das coisas, né? Realmente me remete a um projeto, tá vendo? Um projeto que vocês estão prestes a criar ou a divulgar. Né? Que vocês vêm pensando há um certo tempo. Já. Né? E, ó... Orientação. Tá vendo? Você tá sendo conduzido a isso, escorpiano. Qual é o problema que você tá criando? Você tem que olhar pra isso com mais leveza, ó. Você tá se prendendo em alguns condicionamentos. Você tá se prendendo em algumas ilusões. Em alguns medos. Você tá dando muita voz pro ego aqui. Muita, muita, muita. Tá? Tá vendo? Você pode ir. Você que tá se prendendo aqui. Essa carta sempre me remete à libertação. Olha a diferença dessa carta pra essa daqui. Do apego. Tá vendo? Embaixo foi a carta da solitude. Falar da gente ficar bem. Da gente confiar na gente mesmo, né? Confiar no universo. Na intuição. Eu vou juntar todas essas cartas e vou tirar um conselho final pra vocês. Ah, tá. Vou tirar com isso aqui. Vamos lá, então. Conselho final para os escorpianos, por favor. Não acredito, escorpianos. Olha, olha isso, gente. Eu tava embaralhando, embaralhei aquele deck. E aí eles falaram, para e pegue o outro. Aí eu comecei a pegar o outro e comecei a embaralhar. E aí eles falaram, olha pro fundo do deck do outro. O que tava no fundo do deck do outro? No fundo do outro deck. Nós somos o mundo que fala de que isso está alinhado com o seu propósito. De que você está se realinhando ao seu propósito de alma. E aí na hora que eu olhei e vi essa carta, eu parei de embaralhar. E quando eu olhei pro fundo desse deck, eu tava embaralhando. O que tem? A mesma carta. A mesma carta. Então esse é o conselho pra vocês. Isso está sim alinhado. Você deve ir sim por aí. Você vai progredir sim. Olha, gente. Eu até me arrepiei. O tarô sempre me surpreende. Sempre, gente. Sempre. Tá? Isso está sim alinhado. Você vai ter sucesso sim. Você deve ir sim. Vai, vai, vai. Só vai, só vai, só vai. E essa carta fala também de conexão espiritual. Olha, gente. Eu não sei nem o que falar. Tá? Novamente, uma carta que fala de número 2, que fala de parcerias. E aqui uma carta de número 10, que na numerologia é o número 1, que fala de novos inícios. Tá? Então pra algumas pessoas, realmente, vocês querem iniciar uma parceria com alguém aqui que vai, que está sim em alinhamento com esse momento da sua vida. Tá? Você deve ir sim, confiar na espiritualidade sim. Pode ser, inclusive, um trabalho aqui diretamente relacionado com a espiritualidade. Lembra que eu falei com o público? Duas cartas que falam de você ajudar, de você lidar com o público, auxiliar o público. Tá? Nossa, só vão. Só vão, escorpianos. Confirmação maior que essa? Olha. Tá? Embaixo dos dois decks. A fonte e devoção. A fonte e devoção. A fonte me remete ao eu superior, ao próprio Deus, né? E a devoção, vocês conectando. Ó. Para, para, para. Vai logo, vai logo. Vai, corre, corre, corre. Tá bom, escorpianos? Então é isso que eu vejo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até o próximo vídeo. E aí